Olá meu povo, aqui é o Ademilson do canal Pós um Tantinho, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal, e hoje pessoal, estou com uma super dica aí para vocês, hoje pessoal, vou estar passando uma dica aí para vocês aí, sensacional, nós estamos hoje com um vídeo muito legal, nós vamos estar falando sobre a estaca, a estaquia da acerola, nós tivemos um ótimo resultado, é, êxito no nosso produto, nós enraizamos um galho, como vocês viram no vídeo passado, nós fizemos todo o procedimento, nasceu de broto, tudinho, é, na nossa pede acerola, e hoje o vídeo eu vou mostrar a vocês que o galho enraizou, estão todas enraizadas, é, até, teve até algumas mudas que chegou a florir e a dar seus frutos, e nós vamos estar passando tudo isso para vocês aí, para você fazer na sua horta aí, na sua casa, você ter uma frutífera muito mais rápido que produza, e não perder seu tempo com sementes, então esse vídeo aí é para você, que está aí atrás de uma muda de acerola, nós vamos estar trazendo aqui todas enraizadas, para mostrar a vocês nosso sucesso, e o vídeo de hoje é isso aí, mas antes do vídeo começar, vou te pedir para tu deixar teu joinha, compartilhar com tuas amizades, é, escreve um comentário aí, se quiser algum tipo de vídeo, nós estamos aqui todo dia nesse mesmo horário, trazendo qualquer tipo de vídeo relacionado ao plantio, e o vídeo de hoje é isso, chega de enrolação e vem comigo, que eu tenho mais o que te mostrar, voltando aqui gente, como vocês podem ver, eu estou aqui já com as mudas, é, todas enraizadas, como vocês podem ver, eu acabei de puxar lá, da areia, vocês podem ver, ela está melada na areia, é, e como vocês podem ver, a gente também tem enraizado, elas, é, estão florindo, teve uma que chegou até dar um fruto, ó, vocês podem ver, é muito legal isso, ó, é, essa estarquia, você, é, germinada na areia, é, é, muito bom, vocês podem ver, todas estão, florindo aqui, ó, se vocês verem um botão aqui, ó, pequenininho, ó, estão vendo, todas enraizadas aí, ó, com sucesso, essa aqui gente, chegou até dar um, um fruto no, vocês podem ver, eu arranquei gente, mas, é, eu vou botar de novo na terra, porque eu tenho que amostrar a vocês, né, que realmente funciona, vocês podem ver aqui, ó, tem uma florzinha, aqui, ó, gente, ó, outra florzinha, tá vendo que coisa mais bacana, né, bacana, gente, ó, as raízes, acabei de puxar, toda enraizada, o galho, é, eu mereço um joinha, gente, vai deixando teu joinha aí, deixa no show de vocês, que vocês, né, Xuxa, vai logo dando um joinha, que eu mereço, tô aqui todo dia trazendo vídeo aí, pra tá mostrando vocês, todos esses belíssimos resultados, que nós estamos tendo nos aí, é, a acerola, lembrando, gente, é, esse processo, eu, é, mando você fazer aí, gente, uma frutifera que já produza, porque você fazendo com um gás, com uma frutifera, que já produza, você vai ter esse resultado, tá ruim com pouco tempo, ela já florindo, já dando fruto, é, como vocês podem ver aqui, ó, e como você viu, a outra aqui também, já deu até um fruto aqui, ó, eu tinha que amostrar a vocês, e pra nós fazermos essa testar aqui, ó, o que é que nós usamos, gente, a areia, gente, como vocês podem ver, a areia, ó, a areia, eu sempre falo, sempre úmido, você vai afundar a estaca, vocês podem ver, as raízes também lá de areia, porque tava dentro da areia, tá entendendo? E aí, ó, nós efetuamos esse projeto, é o pessoal de um galho, você vai tirar todas as folhas dele, você vai tirar toda a folha, você vai limpar o galho todinho, e você vai deixar, vai deixar só em cima, só umas duas ou três folhas, por quê? Porque elas vão crescer, gente, quando ela brotar, ela vai nascer em margem, tá entendendo? E pra não desendratar o galho, você vai tá utilizando esse processo, pra você ter a conclusão perfeita aí do seu projeto, se deixar duas folhas, não tem como tirar, que eu tô com a mão só, e você afunda na areia, deixa lá, gente, a raiz, gente, vai nascer de um a dois meses, gente, dependendo da frutífera, pode chegar até a passada desse tempo, você não pode ter pressa, é, é, o broto vai estourar primeiro, do que as na raiz, portanto, as florzinhas aqui vão estourar, é, primeiro, vão estourar broto, do que as na raiz, vocês vão ter que esperar, é, um tempo, bem legal, até essa raiz se formar, o vídeo de hoje que eu tô querendo mostrar a vocês, é que é possível, cria raiz, tá aí, espero que vocês tenham gostado, muda tá aqui, ó, belíssima muda, é, já dando flor, tá vendo que coisa bem legal, é legal ou não é, muito legal, tenho que mostrar a vocês, e é isso aí, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem gostado, vocês já sabem aí, vou ficando por aqui, fiquem com Deus, e tchau, tchau. Tchau, tchau.